Um novo programa do governo vai equipar espaços que promovem a defesa dos direitos das famílias, dos idosos e das minorias sociais. Segundo a ministra Damares Alves, a ideia é ampliar serviços de atendimento à população, fortalecendo esses locais. Um exemplo são os conselhos tutelares. Você sabia que cerca de 35% deles precisam desse apoio direto do governo federal para atender nossas crianças e adolescentes? Também temos as instituições de longa permanência para idosos, maternidades interligadas a cartórios, conselhos de promoção da igualdade racial, centros de atendimento à mulher e tantos outros órgãos que devem ser fortalecidos porque protegem e garantem direitos. Por meio desse decreto assinado, poderemos fornecer veículos, computadores, impressoras, refrigeradores, televisões, impressoras, projetores e outros vários equipamentos necessários a essas instituições beneficiadas.